Abertura O zagueiro e o goleiro Não se entenderam Veja a falha do sistema defensivo O Benhur E o goleiro Thiago Os dois deram um presentão pro Souza Que não desperdiçou Mandou pra rede Logo no início de jogo Souza Vasco 1 ABC 0 Carlos Eduardo Lino Que presentão pro Vasco no início hein Lino Foi sim, não dá pra reclamar de falta não O ABC tá reclamando Aí o Adriano se movimenta O Elton tá pedindo lá na frente Boa jogada do Adriano Entrou na área ainda Ele limpou, chutou forte Que belo gol Gol O cartão de visitas De Adriano Para a galera do Vasco Na sua estreia Entra E marca um belíssimo gol Cortando pro meio E chutando forte E fazendo o segundo gol do Vasco Em São Januário Faz a festa da torcida vascaína em todo o Brasil Adriano Várias camalhotas hein Adriano Adriano Vasco da Gama Torcida bate palmas Marca o ritmo na expectativa Falta dobrado Desvio de cabeça Percebeu Gol Gol Do Vasco Elton Faz a festa imensa A torcida vascaína em todo o Brasil Elton Elton Antecipou a defesa E deu aquela raspada na bola Um toque leve Encobrindo o goleiro E fazendo a alegria de milhões e milhões de vascaínos Vasco da Gama 3 ABC Zero